Olá, você veio fazer a sobrancelha, certo? Pode se sentar, que eu vou pegar as coisas. Bom, em primeiro lugar, deixa eu dar uma olhada aqui na sua sobrancelha. Bom, você vai querer algum design especial? Não, só tirar o excesso mesmo, igual a minha que está precisando fazer, né amiga? Bom, então vamos lá pra começar. Eu vou passar esse produtinho aqui, ó, pra deixar mais um olhinho e não te machucar, tá bom? Pronto, deixa eu lanciar um pouquinho. Pronto, agora eu acho que já dá pra gente começar a tirar. Você não quer que tira muito, né? Então tá bom. Vamos lá? Tá? tlok 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 não é o resto de molinhas tlok 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 Você tem bastante né? tlok 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 deixa eu butter ttlok tlok 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 Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tela 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 Pronto Acho que Tesla Tela 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 É Eu acho que já ficou bom Agora eu vou fazer deste lado, tá bom? Deixa eu passar mais Parece que essa daqui é um pouco mais grossa, né? Tela Tela Pronto Vamos ver como que ficou Tela 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 Pronto Agora vamos tirar deste lado, tá bom? Tela 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 deixa eu tirar um pouquinho mais aqui em baixo aqui nas peradinhas chico 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 ch Deixa eu ver Aqui eu não tirei a parte de baixo Vamos ver Chico-chico-chico Chico-chico-chico Chico-chico Prontinho Agora eu vou passar Esse creminho aqui Só pra não Inveccionar Alguma coisa, tá bom? Vamos lá Sobrou um pouco, vou passar aqui Chico-chico-chico-chico Vou espalhar Prontinho Deixa eu só pegar algo de alma Pra tirar o excesso Prontinho Bom, pra o que você queria Que era só tirar o excesso Já ficou maravilhoso Da próxima vez você vem fazer um design Fazer aquele skin aqui Tá bom Então até a próxima E pode passar lá no caixa, tá bom Obrigada pela preferência Beijo, beijo Beijo, beijo